Olá, galerinha linda que assistiu o meu canal, tudo bem? Gente, hoje nós vamos fazer o quê? Um bolo de comemoração a um milhão de inscritos, gente. Ai, meu Deus. Gente, eu não tô acreditando, cara. Sério, eu achei que isso não era possível. Sério, eu ia chegar a um milhão. Gente, eu tô muito feliz. Eu sou muito grata, primeiramente, a Deus, cara. Porque Deus me deu todas as oportunidades. Se não fosse por ele, nada disso teria acontecido, gente. E sério, muito, muito, muito obrigada de coração a todos os seguidores. A todas as pessoas que me acompanham. E sempre deixe um comentário aqui. Deixe seu like, sabe? Isso ajuda demais no canal, sabe? Aos pouquinhos, a gente vai caminhando. Tem pouco tempo que nós completamos um ano de canal. E chegamos a um milhão de inscritos. Gente, meu Deus, eu tô muito feliz. Sério, cara. Eu não tenho nem palavras pra descrever isso. Eu não achei que era possível chegar a um milhão. Sério, é muita coisa, sim. Gente, em comemoração, nós vamos montar um bolo, tá? O bolo exclusivamente pra vocês. Eu queria muito dar um pedaço de bolo pra cada pessoa, gente. Escrita nesse canal, nossa, seria um sonho. Cara, mais um milhão. Vocês estão noção disso? É muita coisa. Gente, eu tô assim, gente. E na toa. Porque exatamente hoje é quarta-feira. Eu vou postar o vídeo no sábado. Exatamente hoje. Acabamos de completar um milhão de inscritos. Tá? Eu tô muito feliz, né? Eu sei. Gente, mas sério, cara. Muito obrigada. Muito obrigada de coração. Eu tô muito feliz. Muito, muito feliz mesmo. Perdão, qualquer coisinha no canal que eu tenha feito, assim, que vocês não tenham gostado, gente. Eu tento me esforçar o máximo, o máximo, pra trazer os melhores vídeos, as melhores qualidades, gente. E eu luto bastante todos os dias, parece que todos os dias eu gravo vídeo. Pra quem não sabe, eu tenho dois filhos. Eu sempre espero que os meus filhos dormirem à noite pra eu poder ficar gravando. Ou seja, eu sempre perco aí umas três horas de sono, mais ou menos três ou quatro horas de sono. Porque eu fico gravando na madrugada, justamente pra trazer conteúdo bom pra vocês. E não ficar muito barulho, etc, aquela coisa, né? Mas tá bom, gente. Eu tô muito feliz, gente. O coração tá assim, ó. O coração tá enorme, gente. Alegria, sabe? Sério, gente. Tô muito, muito, muito feliz. E eu trouxe esse bolo pra montar com vocês, tá? Sem demora eu vou montar o bolo aqui rápido. Que alegria, gente. Um milhão. Gente, não esqueça de deixar seu like nesse vídeo. Isso ajuda, gente, o engajamento do nosso conteúdo, etc. Pra gente sempre trazer coisas novas e renovadoras aqui pra vocês, tá bom? Gente, bora montar esse bolo, gente. Que eu quero dar um pedacinho de bolo pra vocês, tá bom? Então bora montar, gente. Vem duas partes aqui de bolo, uma de chocolate. Vai virar uma bagunça nessa mesa. Vai. Ó, tem duas partes de bolo, uma de chocolate. E a outra de pão de ló, tá? Vamos colocar primeiro o recheio aqui, tá? O milhão. O milhão. Perdeu o barulho da mesa aí, gente. Esse daqui é o recheio, tá? Então vamos cortar o bico dele. Aqui vamos cortar o bico pra colocar o recheio, gente. É tipo, o recheio é de morango. A câmera tá bem longe assim de mim. Será que eu aproximo um pouco? Vou aproximar. Ou tá bom assim? Gente, eu aproximei, mas aí cortou a minha cabeça. Então vai ter que ficar assim. Tá bom, gente? Então começa. Gente, eu pedi pra uma confeiteira. Me manda todas as suas coisas e eu só mando ao bolo, tá? Aqui se chama pasteleira. Mas no Brasil é confeiteira. Obrigada, Karina, aí pelo bolo. Pelas coisinhas que ela fez, gente. Pra gente montar o nosso bolo. Tá, gente? Bora montar. Eu vou cortar aqui, gente. Ela mandou tudo no saquinho. Esse é de morango. É uma delícia. Eu vou cortar o bico. Achei que o taquinho não caiu no bolo, não, tá? E vou colocar o recheio. Ai, que delícia. Gente do céu, cara. Lembrando que eu não sou profissional, tá? Mas eu vou tentar o máximo aqui, deixar bonitinho. Esse é o recheio. Quero provar. Que delícia. Nossa, muito bom. Vou colocar bem assim nas laterais, em tudo, gente. Gente, eu vou colocar tudo. Vocês acham exagero? Acho que é muito, né? Vocês acham que é muito? Tá, vou deixar assim, eu sobrar um pouquinho. Caso precise, no final. Nós vamos colocar o bolo, tá? Colocamos o recheio. Aí nós damos uma apertadinha, assim. Tô colocando a boca pra comer. Eu não comi doze o dia inteiro pra comer esse bolo. Gente, obrigado pelo seu melhor descritão. Tá bom, vai. Eu tô muito feliz, gente. Sério, muito feliz. Agora nós vamos cobrir o bolo, né? Com chandilí. Tá? Esse aqui, ó. Eu vou cortar. Assim eu mais ou menos cortei, tá? Esse é chandilí puro, chandilí, tá? Nós vamos colocar no saco aqui de confeita. Gente, ela mandou até o bico. Eu tenho que devolver amanhã. Eu vou dar calcetilí e espalhar um pouco, tá? Assim, ó. E na lateral também. Será que vai dar, gente? Espero que dê. Tá certo isso. Agora eu vou espalhar, tá? Não sei se vai dar, gente. Eu vou fazendo assim, tá? Lembrando que eu não sou profissional. Mas eu tomei o jeito. Mas eu quero que eu peguei. Mas eu vou fazer assim. Gente, eu vou alisar assim, ó, não sei se vai dar. Dificuldade de medir milhões, dificuldade só aqui mesmo, ó. Vou acelerar o vídeo, tá? Ou não? Gente, o chantilly não vai dar pra tudo. Eu vou jogar esse aqui em cima. Assim. Vou aproveitar tudo. Até a última cota. Muito bem, gente. Eu vou alisar aqui, ó. Vai ficar rosa em cima. Tá? Ó. Ó, gente, que delícia. Eu acho que eu vou passar o rosinha dos lados também. Vai dar uma pincelada assim, diferenciada, sabe? Vai ficar bom, eu não sei, ainda não sei. Não tem como eu garantir. Gente, ignora as barulheiras dos vizinhos, tá? Eu moro nas montanhas, mas tanto de vizinho que vem aqui, gente. Aqui. Vizinho tá mais visível. Tô alisando. Tô alisando, alisando. Nós vamos fazer uns... Bicos, será que embaixo ou em cima? Eu tenho medo de não dar. Gente, eu vou jogar esse negócio em cima. Vai ficar tipo escorrendo a cara. Vai ficar top. Olha. Tá, Didi. Ah, eu tô comendo tudo. Vou cortar aqui, ó. Tá vazando já, gente. Olha isso. Olha isso, cara. Eu vou colocar tudo em cima. Tomara que dê pra tudo. E tomara que dê pra vazar também nas laterais. Olha isso, olha isso. Meu Deus do céu. Eu vou tentar aproximar aí pra vocês verem. Meu Deus, cara. Deu até fome. Tá, gente. Agora eu vou alisar. Gente, eu vou alisar assim bem de levinho, ó. Pra dar certo o meu negócio. Ó, bem devagarinho. Ai, meu filho. Que dê certo, gente. Que dê certo. Já deu certo. Alisa, alisa, alisa tudo, ó. Olha que lindo. Meu Deus, que lindo. Que lindo, ó. Tem uma rejinha aqui. Vou jogar pra essa lateral, assim. Sobrou, tá? Vou jogar na lateral isso daqui. Agora eu vou tentar fazer escorrer, sabe? Vou colocar um pouquinho, assim, ó. E que ficou? Ó, ficou legal. Tá escorrendo o resto ainda. Uau, uau, uau. Ficou legal. Que legal. Que legal, ficou legal. Eu gostei. Ó, ainda sobrou um pouquinho. Ai, que delicião. Agora eu vou fazer os biquinhos em cima. Tomara que dê pra tudo. Gente, eu tô preocupada, mas... Até agora deu certo. Eu vou fazer os bicos. Vamos lá. Só uns biquinhos, assim, ó. Ai, que lindo, gente. Olha isso. Eu vou colocar separado, porque vai que não dá. E uns biquinhos pequenos. Ai, gente, tá dando certo. Meu Deus do céu, tá dando certo. Eu vou chorar. Hoje é um dia muito especial. Muito especial. Chegamos a um milhão, cara. Um milhão com a minha família linda aqui do YouTube. Ai, ficou lindinho. Não ficou? Gente, eu acho que dá pra fazer uns biquinhos na parte de baixo. Vamos tentar. Eu vou tirar essa tesoura daqui, só da medo. Eu vou tentar fazer uns bico embaixo. Vocês vão conseguir ver, né? Uau. Ai, gente, que lindo. Meu Deus, ficou fofo. Ai, eu achei que ficou fofinho. Ainda sobrou um pouquinho. Eu querendo finalizar os bicos. Será que dá pra fechar aí embaixo? Vai faltar. Foi a metade, gente. Vocês acham que dá? Acho que dá. Vou tentar. Tô nem aí. Mentira. A última. Mentira. Mentira. Deu certo, gente. Tá lindo, tá lindo. Eu vou jogar mais um pouquinho em cima, assim, o que ficou meio falhado, sabe? Assim, ó. Eu vou jogar um pouquinho mais assim, ó. Só pra ele ficar assim, bem vermelhinho em cima. Sabe? Ó. Ai, que lindo. Ai, que lindo. Meu Deus do céu. Eu vou jogar tudo. Eu gosto de comer tudo. Assim. Ficou bem bom, gente. Ficou bem bom. A Mel tá ali, gente, falando que ficou ótimo. Para finalizar, temos aqui escrito com chocolate um milhão. E eu vou colocar pra lavar as mãos primeiro, porque minha mão tá toda colenta. Olha isso. Olha isso. Ai, vai, cai. Olha isso como é que ficou. Só pra vocês irem de pertar, que não tá tão feio assim. Que lindinho, né? Agora eu tenho letrinha de chocolate que eu vou colocar no bolo. Um milhão, tá? De inscritos. Será que vai dar bom? Deu certo. Uau, uau. Eu vou mostrar pra vocês. Pera aí, de perto. Ficou assim, gente. Olha que lindo. Gente, para com... Gente, limpei aqui bem rapidinho. Para comemorar, cumprir esse negocinho aqui, ó. Será que vai dar bom? É de fazer assim e solta as coisas. Será que vai soltar? Não sei. Reveio agora. Tem que tirar a tampa e apertar. Vamos ver se vai dar bom. Só apertar devagar vai ser sem graça. Vou fazer assim com tudo, ó. Tá vendo? É bem fácil o negócio mesmo, viu? Mas vamos comemorar. Um, dois, três e... Feliz um milhão! Vamos de novo. Olha o negócio aqui, ó. Eu vou tentar de novo. Vai. Um, dois, três e... Feliz um milhão! Tá, gente. Finge que eu não fiz isso. Olha os negocinho caído aqui, ó. Os corações. Feliz um milhão, gente. Mas é lindo os coraçõezinhos. Feliz um milhão, gente. Olha, a mesa ficou cheia de coraçãozinho. Não deu certo. Mas ficou cheia de coraçãozinho. A mesa, ó. ASMR. Você quer dormir, você quer dormir. Não vai dormir porque não vai comer bolo. Gente, eu vou cortar o bolo. Vamos ver como é que ficou o bolo no meio, né? Eu vou cortar. O primeiro pedaço. Eu vou cortar aqui, ó. O formato quadrado. Ficando sobre grana. ASMR comendo agora. Ó, 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 ó. Olha que lindo que ficou. Vai, vai, cai, gente. Do jeito que eu sou. Bem. Ai, meu Deus. Ó, ficou assim, gente. Que lindo. Ó o número um aqui, ó. Vai me provar. Ae, a hora é a hora de provar. Vou provar. Vou comer um. Ficou muito bom. Gente, ficou muito bom. Sabe, quer? Nossa. Vou começar de uma vez. Começou do bolo. Olha isso. Abre a boquinha. Muito bem, come tudinho. Dá pra fazer o melhor de pessoas. Toc, 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 toc. Toc, toc, toc. Toc, 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 toc. Toc, 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 toc. Toc, 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 toc. Toc, 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 toc. Toc, 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 toc. Toc, 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 toc. Com a pão, mãe. Eu amo chantilly. Gente, esse foi o vídeo. Pra você que não é inscrito ou não, me acompanha e se inscreve agora. Ativa o sininho de notificações pra você sempre estar ligadinho nos vídeos, gente. Aqui, além de ASMR, tem alegria. Então é isso, gente. Obrigada a todos pelo carinho. Obrigada a todos. Estão sempre aqui, gente, curtindo o nosso conteúdo, tá? Porque esse canal não é só meu, é de vocês também, ok? Muito obrigada de coração. Fiquei muito feliz, gente. Sério. Eu não tenho nem palavras, cara. Porque, tipo, é muito emocionante, sabe? Sensação única que, tipo, realizei um sonho da minha vida. Isso é muito bom, gente. Sério, obrigado. Obrigada pelo carinho. Eu amo muito vocês. Muito obrigada de verdade, tá bom? Um beijo. E tchau, tchau. 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 Tchau.